o ane na venda que ele já sou melá masha laranja tá que nem a sua legirona de também e só tem muita queria sou a fitza leguinho e eu cheguei aqui via e aí agora tá que já sou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?